Ele tá aqui no verde, pra combinar comigo, e o Arroméio tá de vermelho. Ele é uma gracinha, ele é maravilhoso, grande sucesso no Brasil inteiro. E eu entrei no rádio, saí do rádio, vou voltar pro rádio, tocando José Ribeiro, que não tem jeito. Ele é maravilhoso. Diga aí, meu querido. Prazer imenso estar com você. Prazer é todo meu. Dá alegria de sempre. Quando a gente menos espera o gostoso das coisas, quando acontece, eu jamais esperava vir esse ano a Juazeiro, entendeu? E de maneira que de repente o empresário Machadinho diz, não, nós vamos fazer Juazeiro e a mídia sua, quem tá fazendo é Marlete Duarte. Marlete Duarte. Zé, qual é a música que não pode faltar de jeito nenhum no seu show? Ora, a música Tito do show não tem dúvida, é a beleza da Rosa, né? É verdade. Mas entre a beleza da Rosa, eu tenho bom dia, meu amor, estou chegando agora, tem um amor, você vai. Nossa, um imenso sucesso. Mas eu tenho uma novidade fora de série, que é o meu mais novo CD, e estarei também levando novo DVD, o primeiro DVD solo do José Ribeiro, que tá numa casadinha. DVD e CD, pra vender lá na peça. Coisa boa. Gente, vamos matar a saudade, vem cá José, vamos matar a saudade com esse monstro consagrado, monstro no bom sentido, viu? Porque você tá bonito, tá mais bonito que nunca. José Ribeiro, ao vivo aqui no programa Tarde Nossa, vamos matar. E a toalhinha, pra que é? Você cansou. Não vai suar não. Não dá pra suar não, sabe por quê? Porque aqui tá é frio. Vem pra cá, chegue. Ai, garota, só você, né? Vamos lá, gente. Ao vivo, o programa Tarde Nossa, hoje tá uma delícia, concorda? José Ribeiro. Tem que ser assim, viver sem você. Mesmo com saudade, pra nosso castigo, o amor proibido, só deixar saudade. Sei que lhe maltrata quando sente falta, lembre do meu nome. Foi eu que lhe maltrata quando sente falta, lembre do meu nome. Não se surpreenda lá na sua agenda, lembre do meu nome. Foi eu que anotei desde aquela vez pra você ligar. Ficou que lhe maltrata quando sente falta, lembre do meu nome. Não se surpreenda lá na sua agenda, lembre do meu nome. Não se surpreenda lá na sua agenda, lembre do meu nome. Não se surpreenda lá na sua agenda, lembre do meu nome. Ficou que lhe maltrata quando sente falta, lembre do meu nome. Ficou que lhe maltrata quando sente falta, lembre do meu nome. Não se surpreenda lá na sua agenda, lembre do meu nome. Foi eu que lhe maltrata, lembre do meu nome. Foi eu que anotei desde aquela vez, lembre do meu nome. Foi eu que anotei desde aquela vez pra você ligar. Ficou entre nós de ouvir sua voz no meu celular. Sei que lhe maltrata quando sente falta, lembre do meu nome. Não se surpreenda lá na sua agenda, lembre do meu nome. Não se surpreenda lá na sua agenda, lembre do meu nome. Não se surpreenda lá na sua agenda, lembre do meu nome. Linda, como é o nome dessa música? É, na sua agenda. Na minha agenda. Tem meu telefone. Tem sim, ó. Meu amor, eu disse se você não ia soar, não soa não. Ei, eu quero uma das antigas, meu filho. Uma das antigas. Dá licença. Agora, José Ribeiro, Matando Saudades. Beleza, vamo'nói. Tens a beleza da rosa, uma das flores mais formosas. Tu és a flor do meu lindo jardim E eu a quero só para mim. O teu suave perfume Às vezes causa-me ciúme. Ao te beijar, se tornou coração Pulsada, mas pura paixão. Porém, tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme num espinho Quase morro Só em pensar Em perder teu carinho. Tenho medo Que esta paixão Seja uma ilusão sem fim. Tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim. O teu suave perfume Às vezes causa-me ciúme. Ao te beijar, sinto no coração Pulsada, mas pura paixão. Porém, tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme num espinho Quase morro Só em pensar Em perder teu carinho. Tenho medo Que esta paixão Seja uma ilusão sem fim. Tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim. Do meu triste jardim Do meu triste jardim Toda mulher é uma rosa. Essa é pra você. Diga. E toda rosa é uma mulher. Numa mulher não se bate nem com uma flor. Sufocamos elas de beijo Até matá-las de amor. Eita menina. Ele está romântico mais do que nunca. Mais uma das antigas, João. Por favor. Porque eu entrei no clima agora. Depois eu vou botar uma das novas, que é Sou Eu. E essa música eu fiz em homenagem a você. Pra mim? É. Sou eu? Sou eu. Agora, vamos embora. Sou eu. Sou eu. Sou eu. O cara que você queria. Sou eu. Sou eu. Que realizava suas fantasias. Não dá pra entender, difícil de explicar Se vai ficar com outro em meu lugar Quando chegar na cama cheia de vontade Vai lembrar de mim, vai ficar na saudade Loucura e sedução, você foi pra mim O que houve entre nós dois você não esqueceu Gosto de você, mas gosto mais de mim Porque o cara que te satisfaz sou eu Sou eu. Sou eu. Sou eu. O cara que você queria. Sou eu. Sou eu. Que realizava suas fantasias. Sou eu. 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 E realizava suas fantasias. Não dá pra entender, difícil de explicar Se vai ficar com outro em meu lugar Quando chegar na cama cheia de vontade Vai lembrar de mim, vai ficar na saudade Loucura e sedução você foi pra mim O que houve entre nós dois você não esqueceu Gosto de você, mas gosto mais de mim Porque o cara que te satisfaz sou eu Sou eu, sou eu O cara que você queria Sou eu, sou eu Que realizava suas fantasias Sou eu, sou eu O cara que você queria Sou eu, sou eu Que realizava suas fantasias Sou eu, o cara que você queria Sou eu, sou eu que realizava suas fantasias Sou eu, sou eu o cara que você queria Sou eu, sou eu que realizava suas fantasias Não sei não dessa história, não sei o que tá dizendo aí Você é maravilhoso Eita meu Deus do céu, como eu já amei, já me apaixonei, já chorei, já disse adeus Já mandei recado, já fui feliz, já fui infeliz ouvindo você Suas canções já me fizeram muito feliz também Ah, as minhas canções, né? Não, porque eu sempre te amei Eu ainda morro disso Não vou ficar calada Agora eu quero uma das antigas, viu? Tá legal, eu quero agradecer aqui o Machadinho Foi que fez o contato aí com vocês Grande Machadinho Machadinho empresário, gente da melhor qualidade Ele só tem uma coisa que estraga ele, é o pensamento O pensamento é isso Mais uma canção antiga então pra você? É, uma que foi assim, sucesso no arquivo do povão O cara inteiro cantou essa música E ainda hoje canta Que é Bom dia meu amor Estou chegando Simão Bom dia meu amor Estou chegando agora O dia já raiou Passei a noite fora Não chore meu amor Não faça isso comigo Eu não estou embriagado Eu só tomei um trago Com meu melhor amigo Sou louco por ti Meu amor Disse só um amigo no bar Um traguinho ali Um traguinho aqui Não vi o tempo passar Sou louco por ti Meu amor Veja eu não esqueci De trazer uma flor Como prova do amor Que eu sinto por ti Bom dia meu amor Estou chegando agora Estou chegando agora O dia já raiou Passei a noite fora Não chore meu amor Não chore meu amor Não faça isso comigo Eu não estou embriagado Eu só tomei um trago Com meu melhor amigo Sou louco por ti Meu amor Disse só um amigo no bar Um traguinho no bar Um traguinho ali Outro traguinho ali Não vi o tempo passar Sou louco por ti Meu amor Veja eu não esqueci Trazer uma flor Trazer uma flor Trazer uma flor Como prova do amor Que eu sinto por ti Sou louco por ti Sou louco por ti Meu amor Disse só um amigo no bar Um traguinho ali Outro traguinho ali Não vi o tempo passar Sou louco por ti Meu amor Veja eu não esqueci Trazer uma flor Como prova do amor Que eu sinto por ti Pois a linda Saudades José Ribeiro Logo mais vamos matar Saudades de todos Encontrei muitos amigos aí Que já assistiram meu show Fora daqui E disse que hoje Não vão perder esse show E eu também com saudade Desse povo maravilhoso Aqui de Juazeiro Que já faz uns 5 ou 6 anos Que eu não canto Aqui no centro Estava na hora né Estava na hora de voltar Então E voltei maravilhosamente Bem recebido Como sempre Que bom Por você que Aquela pessoa que sempre Tem o artista no seu coração Obrigada meu amor E que você Não esquece de tocar Meu disquim lá na rádio não Não esquece não Sou eu tá Sou eu Aí eu quero Eu quero me despedir de você José Ribeiro Você vai cantar uma música agora Que eu quero dedicar Todas as pessoas Todas Que estão com saudade Do arquivo do povão Aguarde Porque ele vai voltar Tá bom Essa música Ela foi assim A música mais solicitada Mais que a Beleza da Rosa Mais tocada Mais tocada Exatamente Durante 20 anos Essa música foi mais solicitada Muito mais do que a Beleza da Rosa Beleza Ela é linda Ela é um grande sucesso Na voz de José Ribeiro Um grande sucesso dele Desse Desse cantor maravilhoso Consagrado no Brasil todo E a gente vai matar saudade Se despedindo dele Deixando beijo No teu coração E outro no teu Tchau meu amor Tudo de bom Obrigado Deus lhe pague A todos vocês Que fazem Então vamos curtir Essa música com o coração O nome dela é Qual é Duvido se acertar Solta não Não é a Beleza da Rosa Não é a Beleza da Rosa Não é o Bom Dia Meu Amor Não é o Bom Dia Meu Amor Um amor Vai e tu vem Não é Tive tanta confiança Acertou Vamos lá Linda Dedica você também Já dedica você também Pra você Se eu pudesse ter você Meu bem Oh quanto bom seria Nunca mais eu sofreria Como eu vivo a sofrer Desde o dia em que eu lhe vi Pela primeira vez Senti Que nascerá o amor em mim Mas que cedo teve fim Tive tanta esperança De ser meu o seu amor Toda minha confiança No que você me falou Hoje só tenho lembrança De um fracassado amor Que me deixou como herança A saudade e a dor E eu que tanto lhe pedi Pra você não me deixar E enfim Só Deus sabe o quanto eu sofri Tive a dor Tive a dor Tive a dor Tive a dor